Olá! No ar mais um Plantão Tech TV. Pessoal, hoje com uma querida, talentosa, simpática, Zaza Mascarenhas do Rio de Janeiro, agora para o mundo. Tudo bem, Zaza? Oi, boa tarde, gente. É um prazer estar mais um ano aqui na Mega Artesanal, trazendo um albinho de scrapbook para o Dia dos Pares. Olha que legal, a Zaza que é do Rio de Janeiro, super talentosa. Beijos para o Rio. Falando em alunas, Zaza, antes de a gente entrar nessa parte do passo a passo, que ela já está mostrando aqui, olha que bonitão o passo a passo. Daqui a pouquinho a gente já vai falar um pouco mais sobre ele. Zaza, quais são as lojas que você ministra, os cursos lá no Rio de Janeiro? Eu vou em todas as lojas do Caçula. Ok, quais são os bairros? Como funciona isso? Centro. Centro, Madureira, Madureira, Barra, Niterói. Alô, alô, Niterói, também aí, só atravessar a ponte e está tudo certo, né? E também na papelaria JLM, no Largo do Machado. Largo do Machado, então, uma super artista do Rio de Janeiro, a gente tem um monte de gente que nos assiste do Rio de Janeiro, procurando onde aprender mais e saber mais do artesanato. Hoje aqui, Zaza. Vamos, Zaza, vamos ao projeto maravilhoso. Que legal, hein? Esse é o projeto. Nossas memórias, é isso? Isso. Ok. Eu vou começar pela capa. Eu estou com o roller aqui, 15x15, tá? 15x15. Daniela Fernandes, olá, Zaza. Que legal, hein? Oi, Daniela. Ok, então a placa roller é 15x15. Sim. Ok. Eu vou usar um papel também. Ok. Do mesmo tamanho, eu vou colar aqui em cima. Tá bom, Zaza? Eu vou fazer esse parte nas duas plaquinhas. Olha a Lorena, eu sou do Lago do Machado, Lorena Viana aqui nos assistindo. Não conhece a papelaria Largo do Machado. É de casa. Pessoal, vamos compartilhar aí, não custa nada, só clicar no botãozinho compartilhar, legal? Legal. Zaza, e essa cola é demais, não é mesmo? Isso, essa cola é a cola artesanal da Top Cream. Olha que bacana. Maravilhosa, gente. Um bico dosador, não é, Zaza? Sim, sai na medida certa. Que legal. Se a gente trabalha com papel, não precisa botar muita cola, tá? Nesse caso aqui, o menos é mais. Zaza, Janaína. Oi, Zaza, sou aluna da Dani Barbosa. Me manda beijocas para Porto Alegre. Beijo, Porto Alegre. Que legal. Tá pronta as duas plaquinhas, que eu adiantei uma. Perfeito. Ok. Feito isso, a gente vai partir para o miolo. Então, o miolo, eu cortei. Papéis, 14 por 14. Ok, 14 por 14 o miolo. Isso. E vou colocar a tagzinha, essa daqui está medindo 11 por 10. 11 por 10. Sim. Beleza. E essa aqui, que é uma outra compridinha, eu vou usar essas duas, tá, gente? São quatro páginas e eu vou intercalar. Que legal. Obrigado pelos compartilhamentos, pessoal. Muito obrigado. 16 por 7,5. Por 7,5. Isso. Então, a primeira que eu vou fazer, ela é super simples, que é todo mundo perca, tá? Eu peguei a minha plaquinha, que eu já medi. Esse lado que mede 11, eu vou vincar 1 centímetro. Vou passar cola. E vou colar ela na minha folha, tá? Nessa folhinha que eu estou de 14 por 14. 14 por 14. Isso, ó. Então, ela está aqui. Ok. Eu venho. Valmira, boa noite, Antônio. Olá, Jana. Compartilhado, obrigado. Elisandra, boa noite. Estou usando uma espátula. Tá bom. Ela vai ficar assim. Nossa, que legal. Bem simples, né, Zaza? Bem simples. Bem fácil de pegar, né? Ok. Agora, eu vou colar aqui em cima um papelzinho menor. Ok. Tá? Ele mede 9,5 por 9,5. Ok, Zaza. Então, eu escolho um dos lados. Ok. Helena, boa noite. Cris, boa noite. Quem já veio para a Mega, diga aí. Eu já fui. Quem ainda virá, diga. Irei. Claudete, compartilhado. Claudio Guarulhos, São Paulo. Abraços. Vou fazer isso nos dois lados, tá? É isso aí, Zaza. Maria Barreto, boa noite. Boa noite, pessoal. Paula Fernanda, compartilhado. Jana, dizendo aqui que é 9,5 por 9,5. Que legal, hein? Ó. Ficou pronto. Que bonitinho, Zaza. Agora, eu vou pegar uma plaquinha no tamanho 12 por 13. Ok. Tá? Ok. E vou colar ela aqui, ó. Que bacana, hein? Ô, Zaza, quem quiser comprar esses produtos lá no Rio de Janeiro, então, loja as caçulas, certo? Sim, encontra todos eles. Bacana. Maria Barreto, Irei na terça. Daniela, fui na sexta. Bacana, Daniela. Obrigado. Boa noite. Só o ano que vem a Priscila. Marisa, boa noite. Boa amanhã. Seja bem-vinda aqui. Malu Lisboa, amanhã estou por aí. Gente, essa aula vai ser amanhã aqui. Ah, que bacana. Estamos antecipando aí para o pessoal fazer, né? Aqui. Isso. Valinhos. Vamos com a sua parte. Irei terça-feira. Obrigado, Valinhos presente. Até que dia é a mega? Até o dia 7 aqui na Zona Sul de São Paulo. Olha, Maria, compartilhado. Soraya, sempre presente. Olá. Então, olha, eu tenho aqui minha página, a frente e o verso. Ok. 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 Essa é a primeira. Vou partir para a segunda. A segunda é a mesma coisa, tá? Uhum. Mesmo tamanho. Eu peguei aqui uma página, cortei ao meio, tá? Em 6 polegadas, por 30,5. Perfeito, Zaza. Dobrei. Vinquei ela 10, 10 e 10,5. Ela fica sempre com uma sobrinha. Que legal. O que eu vou fazer? Eu vou passar cola aqui. Tânia Velherói, Zaza, minha linda. Amiga, saudade. Olha só. Tânia é professora também de artesanato. E ela está sempre nas lojas comigo. É uma amigas especial que eu amo muito. Ah, é muito bom ter amigos bons assim, né? Amigos do peito. Isso. Olha, Elisa. Ela é uma artesã fantástica. Abraços, querida artesã, amiga da Zaza. Então é minha amiga também. Elisa Galvão. Oi, Antônio. Eu fui sexta-feira e fiquei tão emocionado em conhecer o pessoal da Tec que me esqueci de tirar foto com vocês. É verdade, Elisa. Olha só, gente. O que é que eu fiz aqui, ó? Eu colei ela dessa forma. Então uma parte ficou aqui atrás e as outras duas aqui, ó. Ok? Ok. Aí agora a gente faz o mesmo passo. Eu vou colocar pedacinhos de papel em todas essas partes aqui, ó. Sempre meio centímetro a menos, pode ser um centímetro a menos, ó. Esse daqui tá medindo 14 por 9,5. É isso. Então eu vou colar. Tânia, fala pra Zaza que eu tô mandando beijos. É isso aí. Beijos, Tânia. Só um pinguinho de cola, né, Zaza? Já resolve, né? Pouquíssima cola. Pessoal. E aí, pessoal, se estão gostando, mandem corações pra cá. Tem uma alerência boa, então... É boa, né, Zaza? Zaza, pede corações aí, pede pro pessoal compartilhar. Por favor, meninas, compartilhem. É isso. Vamos curtir. Galera do Rio. Alô, alô, Rio. Tá. Tô passando Coca-Cola. Que legal. Várias camadas, né, Zaza? Cada um com uma cor bem bacana. Isso, exatamente. Você vai fazendo e vai compondo. Esse tema aqui é dia dos pais. Ok. Mas poderia ser qualquer outro tema, tá? Dani Barbosa, projeto lindo. Dani, abraços pra ti, minha querida. Cristiane. Ó, gente, pouquinho cola. Que bacana, hein? Essa cola com esse biquinho facilita muito. Primeira vez vindo da Zaza, mas já ouvi falar muito das aulas maravilhosas dela, Elisa Galvão. Obrigada. A Zaza é a nossa estrela aqui, pessoal. Zaza Mascarenhas do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo. Você é sempre muito gentil, né, Antônio? Sempre muito verdadeiro. Eu quero dar um beijo pra minha filha. Ah, qual o nome da sua filha? Carolina. Carolina. Beijos pra você, Carolina. Ela parece muito... Ela tem muitos traços de mulher ucraniana. É verdade. Eu não conheço aí da Zaza. Depois você precisa me mostrar a foto dela. Bacana, hein? Bacana. Então, a segunda está pronta, nossa segunda página. A terceira, agora. Mesma coisa. São os mesmos passos, tá? Esse aqui, ó, eu coloquei essa barrazinha em cima. Eu vou colocar agora na lateral, tá? Saludos desde a Argentina. Olá, abraços. Yoli nos assistindo da Argentina, hein? Que legal. E vamos às compras, pessoal. Olha o pessoal querido ali. Ficou uma aba aqui. Vamos lá, Zaza. Vou incrementar com o outro aqui, tá? Tá ok. A gente vai colocando as abinhas. Raquel Belchior. Oi, Alexandre Lourenço. É isso aí, Alexandre. Obrigado. Lumora presente. Vai sobrepondo os recortes em todas as páginas e depois dá volume. Foi a Jana. Exatamente. Raquel, amando essas transmissões da Tec. Zaza, minha amiga maravilhosa. Dani Barbosa falou aqui. Meu Deus. Olha a Vera, como queria estar aí. Que bacana. Colei agora aqui o tapetinho nesse lado. E aqui... Fala da Roseli. Fala da Roseli. Da Roseli. Está junto em Valinhos, em São Paulo. Foi a Maria Barreto quem falou aqui. Eu li aqui. Antônio, mostra o projeto pronto por dentro, por favor. Sim, vamos mostrar. Só um instantinho. Deixa na Zaza, cola ali que a gente já mostra. Lumora, Antônio, você é incansável. E todos nós somos aqui. Estamos no TecTV, pessoal. Daqui a pouquinho a gente já mostra pra vocês o projetinho pronto, tá? Estou começando a fazer álbuns e estou adorando. Olha, eu sobrepus aqui, fiz esse lado e esse. Agora eu vou colocar um papel menor nesse papelzinho aqui. Ok. Nessa aba. Olha que legal. E mais um aqui. Que lindo, hein? Roseli, amamos você, Zaza. Né, Maria Barreto? Tem um monte de gente aqui que diz amar você, hein, Zaza. O que não é difícil, né? Não é difícil. Zaza, super talentosa. Dando ar da graça aqui no TecTV. Elas são gentis. Imagina. Hoje está tão lotado como ontem aí, Antônio, Jaqueline. É, hoje está cheio pra caramba também. Teve muito movimento. Coisa de louco. Foi muito bonito. Bom demais. E estamos fechando com chave de ouro, é claro, agora com as Zaza mascarenhas do Rio de Janeiro. Antônio, parabéns pelas transmissões. Vocês até que são top. Obrigado, Ariane, sempre presente em nossas transmissões. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o Albinho. Já vou mostrar, só um minutinho. Vamos mostrar o Albinho, é isso aí. É isso aí. Zaza. Botei uma gravatinha aqui. Lindo. E ficou assim, tá? Que bacana. Zaza, o que você acha da gente sortear esse projetinho lindo seu pra uma pessoa que compartilhar essa transmissão? A gente pode dar, inclusive, uma cola pra ajudar as pessoas de casa lá a começarem o artesanato já com a cola Toque Crie. O que você acha, Zaza? Prazer em elas receberem isso. Então é isso aí, pessoal. Compartilhe. Vamos sortear uma pessoa. Vamos mostrar o álbum aqui. Lindo demais. Olha que fantástico. Dia dos Pais chegando, né? Dia 11 de agosto. É o segundo domingo do mês de agosto. Falou, tá falado. É, eu não sei qual é exatamente. É isso. O dia é uma data muito especial. Mas é o segundo domingo. Perfeito. Semana que vem. Aqui, meninas. Semana que vem. É? Domingo que vem. Olha que legal, pessoal. Muito bacana. Olha as abas. Olha, eu quero. Claro que as pessoas querem Zaza. Eu quero, eu quero, eu quero aqui. Vamos compartilhar. Essa daqui é a página que nós vamos fazer agora, tá? Tá legal. Que é a última. Vamos seguindo. E o bolsinho pra finalizar. Ok. Ok. Roberta, estarei aí amanhã. Sheila, boa noite, Sheila, querida. Jaqueline, já compartilhei. Daniela Fernandes, já compartilhei. Ângela, lindo Zaza, eu quero. Valmira, já compartilhei. Antônio, é meu nível esse mês. É isso daí. Vamos cantar parabéns. O que é feito esse sorteio? É assim, todo mundo que compartilhar, a gente coloca no sistema. O sistema, ele para numa célula. A célula que chama o nome da pessoa, a pessoa ganha. Que legal. É isso aí. Opa, compartilhado. Poxa, vai terça. Eu quero. A Cícera dizendo aqui. Priscila Santos, compartilhado. Essa minha aqui é só uma, tá, gente? Aí, nós vamos botar um papel aqui e aqui. Como que você tá medindo? Eu tô medindo meio centímetrezinho a menos, menor que a página. Essa daqui, por exemplo, é 22 por 15, tá? Não, por 14, 14,5. 22 por 14,5. Mas pode fazer de qualquer tamanho. Poliana, já compartilhei. Sheila, já compartilhei. Todo mundo compartilhou e querendo concorrer. Cristiane, compartilhado. Combueno, compartilhado. Márcia, boa noite, compartilhei. Helena Custer, compartilhei. Maria Barreto, eu quero. Bacana demais, hein? As pessoas aqui comentando. Digam aí, pessoal, de onde vocês estão assistindo esse Tech TV, se é do celular. Pode ser do computador, né, Zaza? Pode ser da TV, pode ser de um monte de lugares. Então, diga aí. Odete, ao vivo, perfeito. Tem um público aqui, é verdade. A Odete dizendo aqui. Oi, Zaza, tudo bem? Saudades, beijos. Beijo, Odete. Que legal essas lives pra quem mora longe e não pode ir. Daniela, perfeito, é isso mesmo. Por isso que somos a Toque e Crie. Completando 20 anos, hein? 20 aninhos de vida. Sônia, estarei aí amanhã. Que legal, hein? Olha a Daniela nos assistindo do smartphone, do celularzinho. Que legal. Cleia, boa noite. Zaza é um processo de colagem, né? Muito legal. Jaqueline, do tablet. Olha, você mostra, por favor, os curadores que eu utilizei. Foram esses quatro. Já tá tudo aqui cortadinho, tá? Elisa Fontes, é claro que ela é lá do Santo Amaro, próximo da empresa, próximo da Toque e Crie, pessoal. Petrópolis, Rio de Janeiro, Zaza, Petrópolis, hein? Terra boa demais. Muito bom. Tá friozinho, igual aqui. Olha só quem está aqui. Um abraço mais do que especial à família assistindo, hein? Vamos ver quem é? Emília Mascarenhas. Com todos os xizinhos do mundo, aí. Abraços, Emília, querida. Tá bem frio aqui, Emília. Beijos, Antônio. É isso daí. Muito legal. Olha só. Agora a gente vai fazer o bolsinho, tá? Então o bolsinho, eu vou determinar qual a minha frente. Ok. Na parte de dentro, a última, aqui é o bolsinho. Eu tô usando a placa rolha, tá? Beleza, de dois milímetros? De dois milímetros. Ô, Zaza, manda um beijo lá pra Anápolis, Goiás. Beijos para Anápolis, Goiás. Terra do Pequim. Já comeu Pequim, Zaza? Já, adoro Pequim. Adoro Pequim também. Abraços para o pessoal de Goiás aí. Maria Tereza compartilhada. Obrigado, querida. E a Zaza arrebentando. Pequim é bom demais, né, gente? Pequim é bom demais. Eu, que sou um típico mineiro, adoro. Ó, já botei o nosso bolsinho. E agora eu vou colocar esse... Tô usando fita banana. Essa fita banana é demais, né, Zaza? Pra dar um efeito 3D. Um relevo saltado, né? Olha que bacana que fica. Sheila, vocês são demais. Obrigado, Sheila. Compartilhei. Foi a Cleia que falou aqui. E uma queridíssima... Olha, Emília, estamos na estrada ligados. É isso. Gisele Peixoto. Eu vou botar agora esses elementos na contra-caba. Ai, que gracinha. Tá? Então, eu recortei o papel. É esse papel aqui, ó. Uma gracinha esse papel. Tá legal. Esse papel para o dia dos pais, de bigode, relógios, tags. Perfeito. Eu fiz, eu recortei, fiz com a fita banana e coloquei o óculos, o relógio, o cinto. Vou colar aqui. É isso. Esse peixe ponto aqui, gente, olha que lindo. Lindo. É com o furador, nosso furador que tá em outlet. Nossa, Zaza! Esse furador é demais, está em outlet. Vocês encontrarão aqui na Mega Artesanal, é claro que sim. A cantoneira também, tudo com precinho especial. Precinho especial. Mas eu quero mostrar, com destaque, essa cantoneira. Olha que maravilha, pessoal. Lindo demais tudo isso feito aqui, ó. Com esse furadorzinho azulzinho que está aparecendo. E vamos seguindo. Poxa, Antônio, mas não vou ao Rio. O que aconteceu? O que vai acontecer? Ah, não vou ao Rio. Não vou para a Mega. Você poderá comprar na sua cidade, né? Ou acessar as nossas lojas virtuais parceiras. E são muitas as lojas virtuais. Pouquinha cola sempre, tá, gente? Vamos lá, pessoal. Quem compra produtos Toque Cri pela internet, diga aí o nome da loja. Nos ajude aí, por favor. Lucélia, acabaram as caixas? Mande uma para a Raial do Cabo. Olha, a Raial do Cabo, nada mal, hein? Estou usando também? Cantoneiro, ah, demais. Bigode e carro. Então vamos mostrar aqui. E muitos esses furadores em outilete, né, Zaza? O que é melhor. Então chegando aí no seu lojista, se você perceber que o preço é o mesmo, fala assim, meu bacana, meu querido. Eu fico com uma graça. Olha que gracinha. Muito legal, hein? Muito bonitinho. Me perguntaram aqui de onde que eu sou de Minas. Lá do norte de Minas. Última cidade norte de Minas. O nome da cidade é São João do Paraíso, depois de Montes Claros. Olha que gracinha. Zaza. Olha o bigodezinho. Ah, demais, hein? Olha o pessoal falando Casa da Arte. Eu compro na Casa da Arte, eu compro na Scrap Store, eu compro na Casa da Arte. A Casa da Arte que está aqui presente, pessoal, ok? Está com outilete. Outilete, é isso mesmo. Temos aí grafite para quem mora em Curitiba. Temos Minas Mídia para quem mora em Minas. Darlene Atresanato também para o pessoal de Minas. Olha só, grafite, atacada beijafor, criar e artes, muito legal, hein? Palácio da Arte ou Casa da Madeira. Zaza dando show, é isso mesmo. Estou na divisa do leste de Minas Gerais, foi a Jana. Bem bonitinho. Que gracinha, hein? Agora a gente vai fechar o albinho. Você pode escolher como você quer, colocar as páginas. Nós vamos usar argolas, tá? Ah! Argola retrato. Zaza, a gente comercializa essas argolas, né? É um pacotinho, é um pacotinho de argolas. Vários tamanhos. Ok, Zaza. Jaqueline. Nossa, Zaza, essa crop é demais, não é? Muito boa. Qual o valor dela aqui na feira, Zaza? Você lembra? Lembro, R$215. R$215 essa ferramenta. Nossa, Antônio, é caro. Mas essa ferramenta aqui, pessoal, você comprando hoje, certamente o seu neto ainda utilizará, porque ela é para toda a vida. Isso. Então, aqui, ó, eu vou medir. Vou dar uma distância aqui de dois dedinhos de cada lado, ou de três centímetros, ou quatro. Na verdade, as argolas, você que determina a distância. Ok. Então, como a gente está aqui, eu vou fazer por experiência mesmo. Ok. Zaza, não estou acreditando. Você vai cortar uma placa roller com uma crop e a dial? É isso mesmo? Olha, ela é tão boa que aqui ela tem uma limitação para a distância. Então, eu consigo cortar a placa no mesmo espaço, né, nas duas, tá? Que legal. Já vi por R$180, foi a Jana. É isso mesmo, pessoal. Vamos pesquisar. Coloque aí crop e a dial, toque e crie. Olha os furinhos. E corta um monte de coisa, né, Zaza? Zaza, acrílico, CD, ATM, DF. Você acredita que eu... Sumiu um cinto meu, não sei como aconteceu. E aí eu peguei emprestado um cinto. Cinto não se empresta, né? Mas um filho de Deus me ajudou. Só que a pessoa era um pouquinho maior do que eu, né? E aí, Zaza, o que aconteceu? A caça ficou caindo, né? Corta, inclusive, couro, pessoal. É aí que eu quero chegar. É demais. Então, a crop e a dial salvou o meu dia. Porque não tem coisa pior que você andar com as calças caindo, né? Aqui ela vai curar. Maravilha. Falou aí, Dias, Zaza. Tá bom. Agora a gente tem que medir aqui. Eu vou marcar. E as páginas de dentro, eu preciso marcar elas no mesmo tamanho... Tá bom. ...da minha capinha. Tá bom. Ô, Zaza, e além de furar, ela faz a aplicação do ilhós, né, Zaza? Ilhós também. É isso aí. Tá? 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 Cláudia Neves, Antônio, eu não fui esse ano. Pois é, Cláudia. Vamos fazer a forcinha para o ano que vem, minha querida. Senti sua falta aqui, viu? Vamos marcar para o ano que vem. Ó, gente, eu furei um. Agora eu vou marcar e vou furar os outros de uma vez só, tá? De uma vez só, Zaza. Que legal, hein? Ó, fiz a marcação. E agora com a crop. Só tem que tirar o papelzinho de dentro, né, pra poder enxergar. É isso mesmo. Conseguiu aí? Quer uma agulhão? Eu peço um socorro. Deu certo. Vamos lá. É. Vamos lá. Agora sim vocês vão ver a praticidade da crop e a dial. Olha o volume de folhas que ela vai cortar de uma vez só, pessoal. Furei todos eles, ó. Impressionante, hein, Zaza. Impressionante. Fiz uma coisa desse lá. Zé, a festa. Pena que aqui no Espírito Santo não tem esta feira. Infelizmente, por enquanto. É isso. Aí a gente vai colocar a argola. Essa argolinha retrata. Show de bola, Zaza. Olha a Emília, que aula show, de fato. Olha a Zaida, trabalho perfeito. Professora maravilhosa. Nossa, hein? Você tá podendo, hein? Muitos os elogios e muita gente nos assistindo. Lembrando que esse projeto será sorteado para uma pessoa que compartilhar. Então, se você não compartilhou, compartilhe aí, pessoal, para que mais pessoas possam ver também. E assim você concorrerá não só a esse lindo projeto, mas também aqui, ó, a cola artesanal que aqui está. Olha, Helena, adorei esse projeto. Amanhã estarei aí, Rosângela Magalhães. Gente, a minha aula desse projeto é amanhã. Eu acho que é uma e meia. Eu não tenho certeza do horário. Um e meia, né, Zaza? Mas, Zaza, o pessoal chegando aqui já tem que vir correndo para garantir uma vaguinha para participar do seu curso. A distribuição do... Zaza, para você é 10 horas. Ah, ok. Beleza? Beleza. É isso aí. 10 horas de distribuir as senhas. É isso. 10 e 2 horas. Olha a Erika Nogueira. Lindo. De fato, lindo, hein, Erika? Quem é a Erika? A Erika Nogueira. Essa aqui é outra Erika, tá bom? Erika Nogueira. Marisa Castro. Tem muitas Ericas aí. A feira começa aqui horas, Antônio? Às 10 horas da manhã. Então, venham aqui para a América Artesanal prestigiar. A capinha. Ah, essa capa ficou um must, hein? Sim. Maravilhoso. Olha só. Dia dos Pais chegando. Quem quer ganhar, diga, eu quero ganhar. Olha a Tânia Furlanes aqui de Guarulhos. Aqui tem o Mimo também. Olha que legal, hein? Um charme para o papai. Demais. Então, eu vou colocar. Eu coloquei uma basezinha, medindo 12 por 12. Tá aqui. Esse aqui de baixo. Agora eu coloco as minhas. As minhas três. Luciana, trabalho esplêndido. Quero ganhar. Olha só, hein? Roberta Alves, eu quero ganhar. Jaqueline, eu quero ganhar. Maria de Fátima, eu quero ganhar. Todo mundo quer, hein? Fofíssimo, disseram aqui. Emília, eu quero ganhar. Rosângela, dê para mim. Neuza, eu quero ganhar. Lucélia Neto, compartilhado. Obrigado, querida, por nos ajudar a alcançar cada vez mais pessoas. Nessa meca que é tão especial, completando 20 anos do Toque Cree. Então, a festa é nossa. E o convidado especial é claro que é você. Nos assistindo aqui ao vivo. Eu cortei uns tags, e agora eu vou colocar esse adesivo, que também está em Outlet, gente. É uma gracinha para você escrever o que você quiser aqui, ó. Eu coloquei aqui em nossas memórias, mas eles vão poder botar o que quiser, tá? Estou usando esse adesivozinho, na máquina. Nossa moto. Emília Mascarenhas, eu quero bolo. É isso, tem um bolo aí, Zazá, para sair. O que está acontecendo? Fiquei boiando aqui agora. Esse projeto ficou lindo. É aniversário dela, seu aniversário, Zazá? Eu tenho um bolo da feira. Ah, sim. São uns 20 anos, é verdade. Estou viajando aqui na maionese, mas voltei rapidamente. Temos pessoas atentas a nos ajudar. Sávio, Sávio, o francês daqui a pouco aparecerá para a loucura das fãs do Toque Cree. Antônio, teve caixa premiada hoje? A gente teve, e foi recorde em tempo. Acho que não ficou 5 segundos. Uma mulher veio, pulou, quase derrubou o André e falou, essa caixa é minha. Ele falou assim, não, está na minha mão. Ela falou, não, está escrito aí, a caixa é minha. Está na minha mão, então é minha. Eu falei, então está bom, né? Uma alegria. Mais de R$400,00 em produtos Toque Cree. Se você perdeu, acesse o nosso Facebook. Pronto, está prontinho, gente. Ai, Zazá, olha que graça esse projeto feito aqui ao vivo, Zazá. Palmas para a Zazá. Temos uma plateia aqui. Que maravilha. Zazá, que é queridíssima. Eu não fico jogando palavras ao vento à toa, se eu falo é porque é verdade. Obrigada, Antônio. Então, para você que é do Rio de Janeiro, pessoal, olhem lá. Gente do Rio. Zazá trabalha no Rio. Saudades do Rio de Janeiro, pessoal. Acesse o Facebook da Zazá. Vamos lá, Zazá. Passa o seu contato, faz um favor para eles. Meu Facebook é Zazá Mascarenhas. Fácil, fácil. E a minha página, eu tenho uma página de Scrap, que é Scrap Now. Olha só como você é chique demais. Então, acessem aí. Vamos acompanhar o trabalho dessa incrível profissional que nos representa aí com o seu talento, com a sua simpatia. E boa sorte para quem ganhava. Zazá, foi um grande prazer tê-la conosco aqui, viu? E vamos filmar aqui as pessoas que estão nos assistindo, afinal, elas aplaudiram. Pessoal, tchauzinho, pessoal, aqui. Olha a câmera aqui. Olha o Sávio, o Saviô, voltando aqui, que a gente vai encerrar. A gente vai encerrar, é claro, com a nossa artista de hoje, a querida Zazá Mascarenhas. Valeu, obrigado por terem assistido essa live, tá? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que não sei, Zazá, que eu tô ao vivo aqui, Zazá. Olha lá, estamos ao vivo ainda. Voltamos. Queridos, muito obrigado pela presença de todos em mais transmissão que acontece ao vivo hoje aqui da Mega Artesanal, normalmente lá do estúdio Toque Cree. É sempre um prazer tê-los conosco, lembrando que estaremos ao vivo aqui do dia 2 ao dia 7 de agosto. Será um enorme prazer. É claro ter a sua presença prestigiando a marca. Eu fico muito feliz, Zazá, quando as pessoas chegam elogiando a Toque Cree, falando de vocês que representam a marca pro Brasil, aí afora, o que é muito legal. É verdade. Então a gente fica sempre muito contente. A presença de vocês aqui faz valer a pena o nosso trabalho, né? É um ano inteiro que a gente se dedica à causa. E é muito bacana, Zazá, ter esse contato. Muito bom. Obrigada, gente. Beijo pra todos. Beijo pra todos.